Já clica no like aí que você vai curtir. Futebol ficou atrasado na área com os golaços que foram copiados. Começando com o Hector e o Luizito, que receberam a bola exatamente no mesmo lugar e finalizaram o ó... Todo mundo pensando que o Gucci e o Ozil fossem tentar chutar a bola para o gol. Mas os caras são diferenciados, não faz o que a gente pensa. Quando o Coutinho foi bater essa falta, com certeza passou pela cabeça dele um certo maestro. Aí deu nisso. Os dois são canhoto, artilheiro e deixaram o marcador tortinho da vida, coitado. Bora chipar o Messa lá! Daqueles gol de bike de fora da área a gente não vê todo dia não. E esses aqui foram show demais. Cobrança de falta, camisa do Manchester e até o estilo da cobrança ele copiou do CR7. Mostra aí, Rashford! Quaresma adora uma Trivela, só que na Copa do Mundo o cara fez um gol de Trivela antes dele. Então, quem copiou aqui, hein? Nesse caso aqui também o Torres fez antes do Ibra. Só que o Ibra não copia ninguém. É o tempo que está ao contrário. A Champions de 2018 era para ser do Real Madrid mesmo. Porque o Cristiano Ronaldo meteu aquela bike na semifinal e depois o Beio ainda meteu essa na final. Com certeza o Griezmann também queria concorrer ao Fuscas igual o Messi e mandou essa que parece replay. Música Qual 10 foi o melhor, hein? Comenta aí! Música